Lá no Brasil, chocolate é caro, você pega uma barra grande da Milka, mesmo, é 30 reais, você vai pegar uma... O que na cabeça? No Brasil, agora, olha o preço aqui em Portugal. Esse corredor aqui é dos pães, dos pães de forma, o que a gente consome é esse daqui, ó, que é o do continente mesmo, por 1,19. E ele vem bastante. E ele vem bastante, olha o tamanho. Compara com a minha cabeça. Meu Deus! A diferença não é muito grande, mas, cabrinha, 6 litros de água, 75 cêntimos. É do continente? É, do continente. Oi, eu sou a Day, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês, nós vamos no mercado continente, vamos mostrar pra vocês o preço de algumas coisinhas. Vamos aproveitar que a gente tem que comprar algumas coisas lá e já vou aproveitar aí pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver preços aqui em Portugal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve embaixo no canal e ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu postar um vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e já me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo e vamos lá pro vídeo de hoje. Gente, a gente acabou de chegar aqui no continente, a gente veio aqui no Colombo porque ele é bem grandão, tem bastante coisas variadas e vários preços. Mas agora a gente vai mostrar o preço de arroz, feijão, macarrão, algumas coisas básicas, só pra vocês terem uma noção de como tá o preço da comida aqui em Portugal. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Essa seção tem vários eletrodomésticos, olha que legal. Chaleira, tem coisa de fazer suco, cafeteira. É bem vórtem da vida. É, que na verdade lembra muito o Carrefour, né? Que tipo, tem eletrônicos, roupas, celular. Lembra inclusive a mesma estrutura do Carrefour. É, porque tipo, quando a gente chegava para o Carrefour lá no Brasil, lá do lado direito tinha as coisas da ração de cachorro, junto com coisas de churrasco, plantas, as coisas que se coloca em jardim. Aí depois vem vindo pra cá, nossa, é muito parecida a estrutura. É, é quase igual, né? Que engraçado, meu. Chapinha. Chapinha, cabrôzinho. É isso aqui, igualzinho, descovalizador, eu tinha uma dessa, mas essa é no Brasil. Lá no Brasil, chocolate é caro. Você pega uma barra grande da Milka, meu, é 30 reais. Você vai pegar uma... No Brasil, agora, olha o preço aqui em Portugal. R$3,99. Inclusive, são vários sabores, velho. Não é só os sabores que tem no Brasil. O Brasil, eu acho que é resumido em Oreo e um outro aí. Toblerone. Toblerone, boa. Toblerone, Toblerone também é caro. Chocolate suízo. Tem um Toblerone esse e esse, acho que é o Dark, não é? Isso, um é o Leite e o outro é amargo. R$2,29 cada um. E o grandão, né, a versão Mega, Giga, R$4,29. Olha, do jeito que a gente é, a gente leva a versão Giga, né? Eu acho legal aqui também que todo mundo sabe que Lindit é queridinho no Brasil, né? Porque é caro pra caramba, né? Uma barra da Lindit, eu não lembro o preço que eu pedi a ver de uma vez. Não lembro se era 60 reais. Eu lembro que era caríssimo. R$1,99. Tem promoção ainda de R$7,99 para R$1,99. Olha o tamanho dessa barra, velho. Olha o tamanho disso. Eita, pô. Aí tem todos os outros aqui, né? R$5,99. R$2,99. Todos aqueles outros. Não, olha que louco, velho. Esse daqui não tem no Brasil. Uma barrinha de chocolate do Barreiro Rocher. Esse é o original. Aí tem um amargo com avelã. R$2,59. Assim, dos que vocês conhecem, tem aqui, tem parte de Kit Kat, M&M's, tudo barato. Só pra vocês verem. Olha esse aqui. Quase meio quilo de M&M's. R$3,99. R$3,69. R$2,99. 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 Olha, o preço de cerveja aqui é muito... É que eu não sei se a gente pode mostrar, né? Quer bebida alcoólica? Pode. Pode? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Engranada de cerveja. R$4,99. Vem em 10 unidades. É como se estivesse saindo 50 cêntimos cada uma. O Superbock, ele tem a mesma fama que tem a Skol. Só que é muito melhor. Eu entendo com a outra moda. O que mais chama a atenção aqui não são essas cervejas nacionais, mas sim as internacionais. Aquelas cervejas que são caríssimas no Brasil. Tipo a Leaf, né? Ah, você não tem, né? Ah, é. Ó, eu, por exemplo, no Brasil, eu gostava muito de comprar a Leaf, que é uma cerveja belga, que é caríssima. No Brasil, eu acho que dava uns R$14,16, né? A Leaf, aqui, cerveja belga, R$2,44. Tá aqui, ó. Francis Kainer, sei lá como pronuncia isso. Tá falando que é R$7,99 o engradado, com 6 unidades. Rapaz, isso aqui é muito barato. No Brasil, a unidade, eu acho que é R$12,00, R$12,00, alguma coisa assim. Porque embora aqui, ganha em ouro, é barato. Ah, mas aqui é a unidade, R$12,00, aqui é R$8,00, R$6,00. É, aham, aí o negócio muda, entendeu? Mano, tem um caixa eletrônico no meio do mercado, velho. Do nada. Filadélfia, R$1,99, inclusive tem até de outros sabores aqui, ó. Ah, é um hambúrguer que a gente gosta de pegar pra fazer em casa. Ele fica suculento, fica bem suculento. É esse aqui, ó. Vem duas unidades, eu acho que é R$3,00 e pouco. Não, aqui, ó, R$3,49. Bandejinha com dois hambúrgueres extremamente gostosos, R$3,49. Mas esses são suculentos, tem versões mais baratas. Aqui a gente quer frisco e pega esse, mas, ó. Tem esse aqui, ó. Hambúrguer com picanha também. É do Continente mesmo. Do Continente, R$4,69. Esse aqui vem quatro unidades. Vamos ver picanha agora aqui, ó. Eita, picanha. Começou a parte do churrasco. A picanha. A parte que o filho chora e a mãe não vê. Aqui as picanhas não são iguais no Brasil. Ó, picanhas portuguesas. Elas são um pouco diferentes, né, amor? Sim. Qual é o valor? Vai, fala aí o valor. Um quilo e trezentos por vinte e sete e trinta e três. É, esse daqui não é picanha. Esse daqui é o boeteiro, né? O tamanho disso aqui, meu? Mas assim, tem outras peças. Eu acho que todas as peças são bem parecidas. Ó, isso aqui é maminha. Maminha também, ó. Vinte euros. Um quilo. Quase um quilo e quatrocentas. Ó, maminha também. Dezenove euros. Peça bonita. Precisa bom. Só compra não precisa pegar. Vamos comprar? É, a gente nunca provou, então. A gente não sabe se é boa. A parede se não é boa. É, o que a gente costuma comer... É quando a gente compra picanha já fatiada. Que é mais baratinha, vem na bandeja. Na verdade não é mais barata, né? Mas enfim, vem na bandeja bonitinha. Só vai lá e... E assa. É, diante do trabalho. Eu quero deixar pra comprar picanha quando já tiver com a churrasqueira. Porque a gente grelha, faz tudo bonitinho. Fica gostoso. Putz, isso demais. Bandejinha de coxas de frango, sete unidades. Vem sete grandão aqui, hein? Seis euros. Seis euros, onde o quilo é cinco e trinta e nove. Eles vendem muito em bandeja, né? Diferente do Brasil, que geralmente a gente pede pra cortar. Aqui eles vêm tudo na bandeja. É engraçado. Então, olha isso aqui, olha isso aqui. Tudo vendido na bandeja. Ó, gente, essa bancada aqui é dos bacons. Ó, vários tipos de bacon. Aqui é o que normalmente a gente compra quando pega no continente. Esse daqui, ó. Vem 120 gramas por R$2,29. E várias salsichas aqui. Pra quem não sabe, a nossa linguiça no Brasil, pra eles aqui, é salsicha. Meio quilo. 500 gramas por R$2,99. Linguiça de porco. Tem essa aqui, ó. Essa daqui já é de alguma marca. Só que aqui não tem um preço, né? R$4,59, já. É, R$4,59. Aqui é a parte das carnes moídas. Carne moída do continente é o que a gente consome bastante. É muito boa, a gente gosta. 400 gramas por R$3,89. Eles chamam de preparo de carne. Às vezes eles chamam de preparo de carne. E às vezes eles chamam de carne picada. Então tem aqui que o pessoal fala brincando. Se você for lá no talho e fala assim, Ah, me vê carne moída, eles vão picar. Se você quiser moída, você tem que falar me vê carne picada. Ó, gente. Essa parte aqui, ó. É a parte de porco. É uma coisa que é uma carne que a gente consome bastante, ó. Esse daqui vem bastante pedaços. Ele tá compensando bastante, ó. R$4,61. Vem 14 pedaços. Vem 14 pedaços. Vem bastante. Isso daqui a Daya se deixa comer todo dia. É, a gente come quase todo dia, tá? Mas não é todo dia, não. Ó, aqui também tem outros tipos de carne de porco, ó. Costeletas. 5 euros. Vem 1 quilo. Aqui, ó. Tem as menorzinhas também. R$1,79. É, costeletas é bisteca, né? Bisteca. Só que eles tiram osso. Essa aqui é a versão familiar. Aqui é a versão um pouco mais barata. R$1,81. Lá a gente tava mostrando as bandejas familiares, né? Mas aqui eles vendem mais bandeja menorzinha. Porque a carne de vaca tem carne de boi. É um pouquinho mais cara. Por exemplo, uma bandejinha com escalopes. R$4,04. Ah, uma coisa. Aqui os cortes são diferentes. Os cortes não são iguais no Brasil. São bem diferentes. Inclusive, nem eu consigo reconhecer qual corte é qual. Alguns são parecidos. Por exemplo, picanha, maminha. Mas, por exemplo, escalopes. Eu não sei que parte que é escalopes. Mas é bom. Vingalhão, eu não sei qual que é. Não é mignon. Não sei. Deve ser algum desses aqui. Mas é bom. Aqui já são carnes picadas. É, jardineira. Eles te amam. Você pode até comprar pra fazer um strobanofe. Ou uma carne de panela, né? R$6,49. E é isso. Vai lá. Aí toda essa parte aqui são as carnes. E carne de cordeiro também. A gente nunca comeu, mas... É carne de cordeiro. É um pouquinho mais cara. Não é uma opção, mas é mais cara. É um pouquinho mais cara. R$9,89. Mas daqui é também familiar, né? Um quilo. Quase um quilo e duzentos. Desse lado é a parte dos presuntos. No Brasil pra gente é presunto, mas aqui pra eles é fiambre. Ele vem assim. 200 gramas. R$1,49. Aí tem vários tipos. Tem parna extra. Essa daqui que eu mostrei a pá, que eu não sei o que é. O que a gente consome é esse daqui. Que já vem as fatias, né? Finíssimas. 200 gramas. R$1,79. Desse outro lado são as partes dos queijos. Ó, o queijo continente, ó. Ele vem bastante até. 250 gramas. 250 gramas por R$1,89. E aqui tem várias marcas. Esse limiano aqui também é muito bom. Que a gente gosta. Ele derrete na boca praticamente. Ele é muito gostoso. 200 gramas também por R$1,99. Ele tá em promoção. De R$2,19 por R$1,99. O corredor aqui é dos pães. Dos pães de forma. O que a gente consome é isso daqui, ó. Que é o do continente mesmo. Por R$1,19. E ele vem bastante, né? E ele vem bastante. Olha o tamanho. Compara com a minha cabeça. Meu Deus! Porque a minha pressionou muito grande, mas... Dá pra mim, ó. É, aqui, na verdade, eu não gosto da casca, né? No Brasil é a casca e aqui é códia, né? É. Mas do outro lado tem também. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Já ouço. Clássico sem códia. R$1,09. Esse aqui, ó. Forma especial torradas R$1,85. Tem... É tudo na faixa de 1 em pouco. Ó. O do continente integral por R$0,95. Esse daqui, ó. Aquele é 12 cereais e sementes por R$1,95. Ó, gente. Aqui é a parte da água gaseificada daquelas que eu gosto. Esse daqui, ó. É um pack com 4. Aqui embaixo também, ó. R$2,27. 6 litros de água. R$0,75. É do continente? É, do continente. Nossa. Mas essa tá compensando. Puts, é demais. Olha o tamanho. É porque não dá. Tem gente que nem todo mundo gosta de beber água da torneira daqui, né? A maioria das pessoas bebe. É. Somos uma delas. Somos uma delas. E aí, até a gente comprar o filtro, a gente comprar uma aguacinha, ó. Aqui, gente. Suco de caixinha que a gente gosta. Normalmente, no Brasil, eu não gostavo de nenhum suco de caixinha. Mas aqui, eu passei a gostar. Então, aqui tem esse daqui, ó. Que eu gosto. Que, inclusive, quando a gente come nos fast food aqui, eu pego o dele mais pequenininho. Que é o laranja do Algarve. Por R$1,27. E aqui tem vários sabores. E o preço é padrão, ó. Aqui, ó. R$1,27. R$1,27 também. Limão, ó. Limão do Algarve. Esse aqui deve ser bom também. Ó, tem chá. Tem tudo. Gente, é assim. Se a gente for mostrar pra vocês o preço de tudo, a gente fica aqui o dia inteiro. Porque esse mercado, ele é um hipermercado. Ele, literalmente, ele é um hiper, literalmente. Ele é muito grande. Então, a gente tá escolhendo mais algumas coisas que a gente consome. Pra mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, eu assim, ter uma noção de como é o nosso custo de vida aqui em Portugal. Baseado na parte do mercado, né, amor? E assim, uma dica. Os mercados que tem aqui, os mais baratos, é Pingo Doce, Continente e de vez em quando, assim, mini preço. Tem o Lidl também, que a gente nunca foi, mas o pessoal fala bem. Alshan vende coisas brasileiras. Inclusive, a nossa farofa, seis meses morando aqui, a gente só comprou uma vez. Sendo que eu comia quase todos os dias no Brasil, mas faz o que, né? É porque tem falta, né? E é mais caro, aqui é três e pouquinho, né? Três e pouco, é bem mais caro. Convertendo, sai uns 20 reais. Num pacotinho pequeno. Pequeno. É, normalmente os produtos que são importados do Brasil são bem mais caros aqui, então. É, inclusive, a gente não mostrou as frutas, mas mamão aqui é o brasileiro. É o brasileiro que eles vendem aqui. Meu, é tipo assim, dois euros o quilo, alguma coisa assim, é tipo muito caro. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar outras coisas, muitas coisas pra vocês, porque na verdade, aqui o shopping, o mercado, tudo dentro do shopping, fecha meia-noite. E agora são praticamente 15 pra meia-noite, então... Nove pra meia-noite. Hã? Nove pra meia-noite. Nove pra meia-noite, sim. Nove pra meia-noite. Então é isso, a gente vai finalizar com arroz e feijão pra vocês e talvez o macarrão pra vocês terem uma noção aí, comparar com o preço do Brasil. Coca-Cola, gente. Coca-Cola de latinha, por R$0,77. Tem a menor aqui, ó, R$0,45. É, tem uma pequenininha, ó. As pequenininhas, R$0,70. Aqui, ó. Essa daqui já é de um litro, por R$1,45. É pra quem gosta de sem açúcar. É, é zero. Eu nunca provei, mas eu parei de tomar Coca-Cola desde o começo do ano, desde que virou o ano. Então, um litro por R$1,80. Aqui, zero açúcar. Essa daqui é pros feijos, né? Coca-Cola, é esse o valor. Aqui é a parte do macarrão da marca do Continente, ó. Esse aqui de parafuso, R$0,89. É barato, hein? Ó, é, ó. R$0,89. Eu acho que é a base. Esse daqui, que eu gosto bastante dele, ele é muito bom. Ele tá R$1,79. De R$1,99 com R$1,79. Espaguete, R$0,95. Assim, ó. Arroz. Mas eu vou mostrar pra vocês da marca do Continente, que tá R$0,94. Ó, ele tá bem baratinho. E vem bastante, ó. Tá vendo? Vem quanto aqui? Um quilo. Um quilo? É um quilo. Um quilo de arroz do Continente e Agulha. R$0,94. Ó, gente, aqui é a parte do feijãozinho. Não tem lata grande, mas só pra vocês terem uma noção, esse feijão aqui, ó, encarnado do Continente é muito bom. A gente gosta. Tá por R$0,69. Tem esse daqui também, manteiga. É feijão manteiga, que é muito bom também. Também tá R$0,69. E... Feijão preto daqui, ó. Feijão preto. Aqui é a lata grande, ó. Falei que não tinha, mas tava bem na minha frente, ó. Quando a gente compra, normalmente a gente compra é lata desse tamanho, ó. Ó, R$0,99. 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 Meio quilo. Esse aqui é bom porque, assim, a gente faz pra nós dois e dá a semana inteira. Então, sempre que a gente vai comprar... É, dura uns 3, 4 dias. Não chega essa semana inteira. É. No dia que faz, que é gostoso, que é fresquinho, né, vai dois dias de uma vez só. Normalmente eu faço arroz e feijão na semana duas vezes. Então, a gente consome ali mais ou menos 1 quilo de arroz por semana. É. E acho que 1 quilo de feijão também por semana. Aqui a gente consome muito o enlatado, que também já vem pré-cozido. E também tem aquele biol todo de ficar cozinhando. Mas a gente prefere esse. Mas aqui também tem aqueles que vêm de... Esse é o enlatado, que nem no Brasil. Que já vêm desidratado igual o do Brasil, já pra poder cozinhar na panela de pressão, né, né, né. Mas pra mim é muito trampo e eu, então, eu prefiro os enlatados. O preço do feijão desidratado, pra vocês terem uma noção. Aqui embaixo é grão de bico. Ó, encarnado. Ó, esse aqui é o feijão encarnado que a gente acabou de mostrar pra vocês, por R$0,99. O preço da maionese em Heinz, pra vocês terem uma noção. 200 ml por R$1,99. Que normalmente é essas pequenininhas. Ó, pra fazer macarrão, a pessoa usa muito isso aqui, ó. Que já vem já no de vidro. É o que a gente usa muito, né. É. Aqui, ó. R$0,99. 1 kg. 1 kg. 1 litro, né, na verdade. É, não sei se a gente chega a dar 1 litro. Deixa eu ver se tem... Ah, tá. Não, aqui por ser líquido é, mas é 1 kg mesmo. É 1 kg. Aqui, ó. Mostarda. Essa mostarda é boa, amor? O Thiago já provou dessa mostarda aqui, ó. Ela é mais carinha. 1,99. Vai ser da Heinz, lá em cima. A da Heinz, tá? 1,99. E, cadê? Aqui, ó. Ketchup da Heinz. Por R$2,59. O menorzinho por R$1,81. Ó, a pimenta Tabasco aqui no Brasil é cara. E eu sou viciado nisso. Não consigo comer sem pimenta. Aqui é baratinho, ó. R$2,95. R$3,55 é a mais pesada. Bem baratinho. Aqui vende muito também pimenta em azeite. R$1,86. R$2,24. Vale a pena. Oi, gente. Bom dia. Tô passando aqui no dia seguinte. Pra finalizar esse vídeo de precinhos no mercado pra vocês. Eu queria ter mostrado muito mais coisas pra vocês. Mas o vídeo ia ficar muito grande. Então, eu vou trazer um outro vídeo desses pra vocês, tá? Mostrando valorizar a parte de higiene. Produtos de maquiagem, roupas, essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o like. Se inscreva aqui embaixo no canal. E ativa o sininho. E segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau